A data de aniversário dessa adolescente de 16 anos vai ficar marcada pelo resto da vida dela O motivo poderia ser até um presente de aniversário Porém, o que ela ganhou foram vários minutos de espancamento e tortura A vítima chegou a ter o cabelo cortado com faca Toda a agressão foi gravada e divulgada nas redes sociais O motivo? A menor estaria conversando com o suposto namorado de uma das mulheres Enciumada, elas resolveram atrair a vítima para uma emboscada A menor recebeu mensagens que diziam que ela havia ganhado um procedimento estético de uma unha em gel A adolescente nem desconfiou de nada Nas mensagens enviadas pela suposta manicure, ela chega a mandar a localização do suposto salão E até pede para que ela vá sozinha até o local Ao chegar até o endereço da suposta promoção de unha em gel A adolescente notou que algo estava errado Não se tratava de um salão de beleza, mas sim uma casa sem nenhum morador Então ela percebeu que havia caído em uma emboscada Nesse exato momento, duas mulheres surgiram do nada A pegaram pelo braço e a levaram para dentro do imóvel Trancaram portas e janelas Sentaram a adolescente em uma cadeira de plástico Foi aí que as agressões começaram Foram momentos de terror que a jovem viveu na mão das duas mulheres Já me sentaram lá, cortaram meu cabelo e às vezes começaram um soco, chute Isso aqui, as meteram isso aqui no meu nariz Elas cortaram meu cabelo Aí uma dessas eu venho para enfiar a faca em mim Eu falei, não faz isso que eu estou grávida Eu fui meter a mão na frente, foi onde que a faca pegou aqui no meu braço Eu não estava grávida Ela foi para enfiar a faca mesmo, eu gritei que eu estava grávida E pus a mão na frente Eu falei, não estou grávida, eu estou grávida, eu ponho só na cara Elas começaram a bater de novo Você achou que ia morrer em algum momento? Achei, muito Nossa, eu chorava Achei, não, é agora Duas mulheres com faca Duas mulheres doidas Achei que eu ia morrer de verdade mesmo Após ser torturada por vários minutos A jovem tem o celular quebrado E é libertada Ela saiu do local toda machucada E resolveu procurar a polícia Ela falou assim, quando sai, a Erika que foi presa Falou principalmente, quando eu sair daqui eu vou te pegar E lá também, aí quando o Uber de uma chegou Ela falou assim, se você chamar a polícia eu vou meter bala na sua casa Todo momento foi ameaçando A mãe da vítima conta que ficou sem chão Ao ver a filha toda ensanguentada e com o cabelo cortado Eu pensei que minha vida, nossa, parece que foi um ano ali até ela chegar aqui Para me ver que a minha filha estava bem Não estava furada de faca A hora que eu vi ela, parece que eu até passei mal Minhas vistas escureceram, tiveram que me dar água Porque mãe, quando vê uma filha daquele jeito É muito triste É desesperador para a mãe É indignada Porque eu penso comigo que nenhum ser humano merece isso Porque foi desumano o que elas fizeram Uma das criminosas foi identificada Se trata de Érica Vanessa dos Santos, de 26 anos Ela foi presa no mesmo dia pela polícia militar De acordo com a polícia, ela chegou a quebrar o próprio aparelho celular Para pagar possíveis provas E ainda se escondeu em um carro Ela negou ter cometido o crime Disse que apenas estava passando no local E entrou para ver o que estava acontecendo No vídeo, é ela quem aparece filmando a menor Após ser ouvida na delegacia Ela foi levada para o presídio Professor Jaci de Assis, em Uberlândia Ela já está cumprindo prisão preventiva O advogado da suspeita não quis comentar sobre o fato E disse que está aguardando o fim das investigações Ele já pediu por duas vezes A soltura da mulher por um bom comportamento E a conversão da pena para prisão domiciliar Já que ela tem uma filha de 7 anos Os pedidos foram negados Foi enquadrado no crime de lesão corporal O crime de ameaça qualificada por perseguição Haja vista que a vítima já estava sendo perseguida pela dupla há 30 dias E foi enquadrada no crime de constrangimento ilegal Então, diante desses crimes E diante do fato ainda da autora presa Ter realizado ameaças na frente dos policiais Nós entendemos que existiam requisitos para prisão preventiva Em razão disso, nós optamos por ratificar a prisão e não arbitrar a fiança A investigada também é alvo de outro inquérito policial Que está sendo apurado É ela que aparece neste vídeo Agredindo uma mulher dentro de um supermercado em Ituiutaba O motivo também seria ciúmes A advogada da vítima disse que a cliente está com medo de até sair na rua A motivação desse crime foi por conta de um relacionamento Que a minha cliente está agora atualmente E esse relacionamento é de um ex dessa agressora Essa agressora inconformada com esse novo relacionamento do ex dela Ela começou a procurar a minha cliente Para fazer ameaças, para fazer de fato essa agressão E ela encontrou ela no supermercado sozinha Aproveitou deste momento para agredi-la de costa Essa agressão teve várias escoriações Ela foi machucada Ela não teve como se defender Porque ela foi pega por costa Assim que finalizou essa agressão Ela se evadiu do local Neste primeiro momento a minha cliente estava muito perturbada Que ela foi pega de surpresa Então ela foi para casa Foi a primeira opção que ela viu naquele momento Logo em seguida ela me procurou Porque ela teve notícias que esse vídeo havia sido vazado Esse vídeo interno das câmeras internas do supermercado Ela estava muito preocupada com tudo isso Que isso estava gerando bastante constrangimento para ela Ela me procurou para ver o que poderia ser feito Porque ela ainda estava recebendo ameaças dessa agressora Antes de ser presa A mulher esbanjava a coragem nas redes sociais Fazia ameaças mostrando facas E dizia não ter se arrependido das agressões Quem procura acha Eu sou daquelas Procura ou achou Pode ter certeza Procura ou achou Eu estou nem aí Estou nem aí para irmã Tio Sogra Tio Não estou nem aí Se cada um vir cá Só vai achar Não é à toa que eu já molei três Aqui ó Estou esperando Vem na minha goma Vem que vai achar Não estou sozinha Também Agora se vir sozinha Aí nós vamos sozinhas Agora se vir de coloi Aí eu estou à disposição também Porque é igual eu falo para vocês Ninguém é árvore sem folha Tá? Os vídeos agora serão usados Na apuração do inquérito policial Não peguei ela bêbada Não peguei ela inconsciente Não peguei ela usando droga Peguei ela sã No momento que eu virei ela Ela podia muito bem Meter a mão em mim Ela podia Só que O meu santo é tão forte Eu estou pegando tanto de Deus Para não acontecer nada Entendeu? É Deus Porque eu não matei aquela menina Não matei Todos os delitos praticados Por essa autora Vão ser apurados A segunda agressora Ainda não foi localizada Pela polícia Que já investiga os vídeos Que ela tem postado Nas redes sociais Assumindo que cortou O cabelo da vítima Eu deixei ela careca Vamos lá A negação Só não ficou Porque a faca estava cega E ninguém queria dar tesoura Para me cortar o cabelo dela Eu sou mulher de falar a verdade Aqui Negado Entendeu? Eu não estou foragida Senão eu não estava bem live aqui não Entendeu? Eu não estou foragida não O seguinte é o que? Eu vou encerrar a live Quem tiver gravado a tela Da hora legal Ela não quer nem ir para a escola Eu já estou tentando conversar Falou que não Que não quer ir para a escola Que vai esperar o cabelo crescer Como que eu vou fazer? Eu preciso de justiça Eu preciso de justiça Eu preciso de justiça Eu preciso de justiça